Fala aí, dentro de cinco minutos eu não falei que ia fazer o seu gol? Você ia fazer o gol? O gol valeu para esse cara aqui, viu gente? Antes de eu sair do vestiário para o intervalo, ele falou para o amigo Bruno, você vai fazer o gol, menos cinco minutos. Graças a Deus, foi um belo gol. Deve esse cara aqui. Maravilha. Eu pude esperar a passagem do Matheus, né? E olhei o goleiro dele, né? Eu falei, vou arriscar. E graças a Deus arrisquei, a bola pegou na veia, como diz a agilha do futebol. E acertei um belo chute, um belo gol aí. Está todo mundo de parabéns por essa vitória de hoje. É uma jogada de bola parada. Sabemos que somos muito fortes. Graças a Deus, pude entrar na hora certa para poder cabecear a bola e fazer um lindo gol. Até a próxima.